Por exemplo, um deus de uma religião aí, ele diz que ele manda matar os filhos das pessoas simplesmente por causa do erro delas. Tu concorda com a prática desse deus? Discorro. Vamos lá, ele também diz que uma criança deve morrer simplesmente por causa do insulto de um pai a ele. Essa religião diz que devemos matar essas crianças que têm os seus pais que insultam a esse deus. O que você acha disso? Eu discordo também. Tá, mas eu digo assim, isso vindo de um deus. Isso vindo de um deus? É. No caso, eu discordo. Então, esse deus, ele manda também matar crianças de peito. Ele manda entrar na cidade e matar essas crianças. O que você acha disso? Entrar numa cidade, pegar o ouro, pegar a prata, pegar tudo que tem, pegar os discursos, matar os homens, até mesmo crianças de peito, e deixar somente as mulheres para serem estupradas. É, discordo. Hã? Discordo, né? E se eu dissesse para você que esse deus é o deus de Israel? Está tudo aqui na Bíblia escrita. O que você me diz? Discordo? É, é que vem, né? Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enfocadas. Tem essa gente que não usa o neurônio para pensar. Eu faço. E você vê o que Jesus se tornou. Foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferreira. Bom, eu tenho aqui a honra de entrevistar quem? Rodrigo. Rodrigo? Isso. Rodrigo, antes de tudo, tu só permite a tua imagem para o nosso canal ali, Rodrigo? Certo. Pode ser? Pode ser. Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta de cunho religioso. Tá bom? Vou te fazer a pergunta e tu me responde se tu concorda ou você discorda. Por exemplo, um deus de uma religião aí, ele diz que ele manda matar os filhos das pessoas simplesmente por causa do erro delas. Tu concorda com a prática desse deus? Discordo. Tu discorda? Discordo. Vamos lá. Ele também diz que uma criança deve morrer simplesmente por causa do insulto de um pai a ele. Essa religião diz que devemos matar essas crianças que têm os seus pais, que insultam a esse deus. O que você acha disso? Você discorda também. Hã? Discordo também. Discordo. Vamos lá. Outra coisa. Filhos de Adutério. Esse deus é bem radical. E ele diz que ele não vai ter o menor carinho e ele não vai amar. Ao contrário, ele vai castigar todos os filhos frutos de Adutério. Certo? Todos os filhos que foram feitos fora do casamento. Um erro, né? É. Ele falou que ele vai castigar. Tu concorda com a prática desse deus? Discordo. Hã? Concorda ou não concorda? O que você acha? Nesse caso, eu discordo. Discorda? Tá certo. Esse deus, ele promete castigar fielmente todos os filhos por causa do erro dos seus pais. O que você acha? Ele pretende castigar... Todos os filhos por causa do erro dos pais. Nesse caso, eu concordo, né? Castigar os filhos, bebês, recém-nascidos? Mas se a prática não for dele, mas teve um erro lá atrás, as consequências virão, né? Mas tu acha certo, por exemplo, que alguém te deve alguma coisa e tu vai lá e mata o filho dele? Que ele não te deve nada? Mas então, mas no caso, veja só. Eu pratiquei o pecado. Ou eu pratiquei o erro. Por exemplo, meu filho não tem nada a ver com isso. Não é isso? Meu filho não tem nada a ver com isso. As consequências virão. Quando as consequências virão, ou há de acontecer, né? Ele vai pagar pelo meu erro. Tá, mas eu digo assim, isso vindo de um deus. Isso vindo de um deus. É. No caso, eu discordo. Então, esse deus, ele manda também matar crianças de peito. Ele manda entrar na cidade e matar essas crianças. O que é que você acha disso? Entrar numa cidade, pegar o ouro, pegar a prata, pegar tudo que tem, pegar os despojos, matar os homens, até mesmo crianças de peito, e deixar somente as mulheres para serem estupradas. É, discordo. Hã? Discordo, né? E se eu dissesse para você que esse deus é o deus de Israel? Está tudo aqui na Bíblia escrito. O que é que você me diz? Discordo? É, tem que ver, né? Por exemplo, 1 Samuel, você pode abrir para mim? Posso. 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, vai mandar você, no caso o povo dele, matar crianças de peito. Olha o que está escrito aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei Amalek pelo que fez a Israel, tendo-se oposto a Israel no caminho. Quando este subia do Egito, vai pois agora e fere Amalek e destrói totalmente tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Simplesmente por causa de uma guerra por território. Só isso, mandando matar as crianças de peito. Em Isaías, capítulo 14, versículo 21 e 22, diz que Deus manda matar os filhos por causa dos erros dos pais. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, Deus manda matar crianças por causa dos insultos que os pais estão fazendo a esse deus de Israel. Sem contar que os filhos, lá em Oséias, capítulo 2, versículo 4, Deus pretende exterminar todas as crianças que forem filhos. Fazer um extermínio total dessas crianças que são frutos de adutério. Aí eu te pergunto novamente, você concorda com essas práticas ou não? Qual é a tua justificativa? Bem, para uma época, para uma cultura, para uma disseminação na época de uma civilização, nesse caso, eu não tenho nem como concordar ou discordar. Mas você não acha que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? As suas leis não mudam? Então, então bora matar também, hoje. Então, mas e aí? Você acha que é mais preferível a gente pegar essa Bíblia, esse livro e obedecer o que está escrito, já que as suas leis são perpétuas a vida toda, enquanto houver homem aqui na Terra? E que as suas leis devem ser seguidas ou seguir a Constituição brasileira? Mas então, como o senhor me citou aí alguns livros do Antigo Testamento... Eu tenho vários ainda. Enfim, mesmo, já só, é como eu estou dizendo, foi para uma época, para uma sociedade, para uma civilização... Se você fosse Deus e você chegasse dentro de uma... Não, se você fosse, entenda, certo? Você tem que ter o coração de Deus, ok? Porque o próprio Paulo falou assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, se ele falou que... E o próprio Cristo falou, sede santo como Deus é santo, não é verdade? E o próprio salmista Davi diz, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso quer dizer que ele guardou as Escrituras para que ele não viesse pecar contra essas Escrituras. E o próprio Paulo falou que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, eu pergunto, e sem contar que Pedro falou, é melhor obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Aí eu te pergunto, você colocaria essas práticas em vigência? Um livro que foi escrito há mais de dois mil anos atrás... Mas você não confia nesse livro? Mas, então, veja só, eu não veja só. Eu não vou colocar uma prática que foi escrita há dois mil anos atrás, em uma época, em uma sociedade... Mas você usa a Bíblia? Então, é isso que eu estou dizendo. Eu não vou colocar em prática, certo? Em uma cultura, em uma civilização, em uma sociedade nos tempos atuais. Eu não vou colocar coisas que estão escritas aqui. Você quer dizer para mim que a Bíblia, então, não é praticável? Não, eu não disse isso. Mas o que foi que você acabou de dizer quando você disse que uma prática escrita há dois mil anos atrás, você não pode colocar em prática hoje? Não, da forma como o senhor está me contextualizando... Não, eu não, é a Bíblia! Não, então, mas peraí, mas veja só, o senhor está aqui, escrito aqui. Não, mas eu estou te mostrando na Bíblia. Não, então, o senhor escreveu aqui suas perguntas, sua resposta, eu estou dizendo o senhor o seguinte. O que você leu agora há pouco? Foi fazer o quê? Então, veja só, eu não posso pegar textos isolados. Você acha que, por exemplo, desculpa, tá? Rapidinho. Você acha que eu te mostrei cinco textos? Aliás, eu te mostrei agora, falando e citando, eu te mostrei aproximadamente seis textos. Deixos, dez ou onze, doze, agora que eu te mostrei. Você acha que doze textos são isolados? Mas veja só, você me mostrando os doze, quinze, até mais textos, é como eu estou dizendo a você. Se a primeira pessoa se analisa, se senta, se vê, porque foi um livro que foi escrito dois meses atrás, eu não posso pegar, contextualizar uma época de uma sociedade totalmente diferente da minha e colocar em prática agora. Pronto, tem uma coisa que eu particularmente discordo. Diz minha oferta. Tá lá em Malaquias. Tem coisa que eu discordo. Mas, por exemplo, a escravidão, você discorda ou concorda? Então, veja só. Você me perguntou? Foi, foi, foi. Não dá respeito, já só. Então, uma época para uma sociedade, uma sociedade naquela época, certo? A questão do Diz, contextualizaram, contextualizaram a questão do Diz, não é nem entrando nessa sua divisa, né? Lucas, o Diz, contextualizaram na palavra Dízimo nos tempos de hoje. Tem coisa no Dízimo que eu discordo. É porque o Dízimo, assim, toda pessoa que estudar vai saber que trazei todos os Dízimos. Então, Dízimo, a décima parte de diversas coisas que você tem, inclusive alimentos que você pode levar, muitas outras coisas. Então, posso dar um pacote de arroz? Pode, tranquilamente. Então, isso aí, isso daí é até indiscutível. Todos os pastores, todos os pastores que cobram mensalmente Dízimo em dinheiro, eles sabem que estão passando a perna em vocês. Eles sabem disso. Eles sabem. Eles não são bem meninos. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Tá. Pois bem, então, o que eu não posso contextualizar, e volto a repetir novamente, são culturas... Mas você acha que a Bíblia é a palavra de Deus ou o livro cultural? Não, então, veja só, eu não posso contextualizar culturas, civilizações, coisas que aconteceram em uma sociedade. E dizer hoje, um mandamento falando, um mandamento falando, posso botar o Deus como o Deus mais injusto que tem aqui. E aí? Um mandamento falando. Mas vai praticar a Bíblia ou não vai? Olha só, um mandamento falando. Um Deus que matava a gente. É. E o Deus que mandava escravizar também pessoas. E o Deus que mandava escravizar pessoas também. É. No Novo Testamento. Então, também... Não, o senhor não acha que o senhor só estava lendo um capítulo não, em vez da história toda? Olha, vai aqui se empanda agora. Aí, legal. Como é que é? Fala de novo, rapidinho. Tipo, o senhor separou... Rapidinho, tu permite só tua imagem lá, tá bom? Tá. Tipo, o senhor separou alguns versículos. O senhor leu o texto todo? Ali, eu li texto, contexto e pretexto, para não tornar um pretexto qualquer e não se tornar uma heresia. Então, eu estudei a exegese, a hermenêutica do texto, toda a literalidade do texto, modelo figurado. Estudei o tanto hebraico, o grego, o latim do texto. E eu tenho, aproximadamente, umas seis a sete bíblias com traduções diferentes que me mostram a mesma coisa. Inclusive, eu sou muito fiel à Septuaginta, tá? Sou muito fiel à Vugata de Jerônimo, que é uma das bíblias mais antigas, e à bíblia de 1611. James, tá? É a bíblia, uma das primeiras traduções da bíblia para o inglês. Então, eu sou muito fiel a elas. Então, assim, eu faço toda a exegese, faço o trabalho de casa antes de perguntar. Entendeu? Então, quando eu falo para você, não é apenas um versículo, dois, três, quatro, quinze, vinte ou cinquenta. Eu estou te falando de mais de cento e cinquenta versículos que manda matar. E o que é que o senhor acha mesmo? Ai, eu acho uma perversidade. Eu acho uma perversidade total, porque você imagina que um Deus que manda matar crianças de peito, e não é só um texto que manda matar. Por exemplo, em alguns lugares, ele diz que se você não obedecer... Deus é perverso, né? Não, entenda, por favor. Quem pratica perversidade é o quê? Bom? Rapaz, eu particularmente aqui, comigo, contigo, eu não quero cometer perversidade. Eu não quero, irmão. Concorda comigo? Tu comete isso? Tu manda matar crianças de peito? Não. Então é perverso. É perverso o homem. Por exemplo, um Deus que manda você ter escravo. Mas eu não posso. Eu acho que pode tudo, né? Homem, mulher, mas eu digo sim. Eu não posso. Tudo bem, mas tu concordaria? Se pudesse... Mas vamos lá, se ele te manda ser igual a ele, tu vai ser igual a ele? Rapaz, como o Rodrigo falou, né? A gente vivia numa sociedade totalmente diferente. Não, eu digo assim, isso aqui é no Novo Testamento. Não, isso é no Novo, no Velho, aonde tiver. Só que era tempos diferentes. Eu particularmente... Então, por mais que seja tempo diferente, você tem uma Bíblia em casa? Tenho três. Então você vai praticar essa Bíblia? Praticar os mandamentos de Deus. Então, se é pra praticar os mandamentos, ele manda você matar. Ele falou assim... Não, ele não manda eu matar, não. Por exemplo... Isso foi o que ele, como você falou, eu até depois anotar tudo em casa. Tá bom, tá certo. Como você falou, foi ele determinou por certas coisas. Não! E nem eu sei esses livros que você falou. Eu vou te falar aqui. Qual o teu nome? Tamires. Tamires. Ele falou, Tamires, inclusive, uma coisa interessantíssima, tá? Ele falou assim, não deixai nenhuma feiticeira viver. Matai todas. E ele falou outra coisa. Se teu filho te desobedecer pela terceira vez, terceira vez, leva até os sacerdotes para que ele seja apedrejado até a morte. Mas é exatamente isso. O seu nome é... Jason Ferrer. Jason, né? É. É justamente isso, meu amado. Veja só. Tô voltando aí, fica tranquilo, tá bom? Tira alguma pergunta aí, tu faz. É exatamente isso. A gente tá falando de uma época, de uma sociedade... Mas se o Deus é o mesmo? O Deus é imutável. Se é imutável, então... Vamos lá. Veja só. Então, um Deus que mandava matar no Novo Testamento, também é um Deus que mandava matar no Novo Testamento? Sim. Também é um Deus que pode mandar matar agora? Ele não muda. Você acabou de falar que ele é imutável. Ele não muda, mas ele não manda não. No tempo de hoje, não. Mas, assim, no tempo de hoje... Se ele mandasse, eu acho que ele não daria mais... Vamos lá. No tempo de hoje, a gente não tem uma nova Bíblia. A gente só tem essa Bíblia. É. Então, qual é a Bíblia nos tempos de hoje que você deve praticar, se não for essa? Então, bora só tem essa mesmo. Então, se só tem essa mulher, então ele manda matar é nessa. Não, mas a Bíblia diz... Mas qual seria o conteúdo da sua explicação? Que um Deus que manda matar no Antigo, manda matar no Novo. Então, qual seria o resultado de tudo isso? Não teria humanidade. Exatamente isso onde eu queria chegar. Não teríamos humanidade. Porque ele mesmo, em todos os capítulos, ele manda com que as pessoas que obedecem a ele... Por exemplo, ele falou para os escravos. Os escravos, obedecei aos vossos senhores. Ainda que esses senhores sejam maus, perversos e ainda vos maltratem. Sejam subservientes aos seus senhores. Certo? Obedecendo como obedece ao Senhor. Ele está falando isso para os escravos. Para obedecer aos senhores, ainda que sob chicotadas. É isso que está acontecendo. É isso que ele está mandando fazer. No tempo dele, no Novo Testamento, o próprio Paulo falou para os escravos obedecer. E o próprio Paulo, pela ordem do Senhor, mandou as mulheres ficarem em silêncio. O machismo, dentro dos cultos, não permitiria que mulher falasse... O machismo. O machismo de quem? De Deus? Não, o machismo. De quem? O machismo. Agora ele vai revelar, Brasil. O machismo. Brasil, agora ele vai revelar para a gente que de quem é o machismo. A Bíblia é machista? Não, aí é uma pergunta que eu tenho que fazer. A Bíblia é machista? O machista. Eu, para mim, acho que é o machismo. Por exemplo, Jesus escolheu quantas mulheres como suas discípulas? Nenhuma. Nenhuma. Vamos lá. Judas morreu. Concorda comigo? Judas? Judas. Sim. E ele foi substituído por quem, Judas? Matias. Matias. Eita, homem bom nas Escrituras está aqui, viu? Ele foi substituído por Matias. Aí os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, ele escolheu alguma mulher para substituir Judas? Não, mas eu não estou falando da questão da ordem eclesiástica. O que eu estou falando é que... A ordem eclesiástica é machista. É, toda ela em si. É. Aí eu lhe pergunto, você concorda com o Deus machista? Não. Que coloca você sempre por debaixo, o homem sempre por cima, o homem como cabeça da mulher, sempre, e a mulher sempre como serva do homem. Deus falou que o castigo que vai estar sobre você é que o homem terá o poder sobre a sua vida para matar você ou para deixar você viver. Você concorda com esse castigo? Está lá em Gênesis. Rapaz, assim, de deixar matar, eu não concordo. Sim, foi o que está escrito lá em Gênesis. Até porque é um Deus tão amoroso. Ah, como é que a gente... Porque o Deus que eu sifo, ele realmente foi como ele falou. São práticas de... Não é um papo sadio? Seja sincero. Não é um papo legal? É um papo legal que a gente discute. Não, eu também. Eu não vou matar ninguém, nem quero que você me matem. Por favor. E sabe o que é isso? É bom para a gente aprender mais a vida. Aí, por exemplo, olha só, você vê que lá em Gênesis, quando ele falou... Qual foi o castigo do homem lá em Gênesis? Tu lembra? O castigo do homem lá em Gênesis? Que ele vai... Não, ele... Hã? O suado roxo, né? Isso. Esse foi o castigo que Deus deu ao homem. Sim. O castigo que Deus deu à cobra falante. Porque tem uma cobra que falava, né? Então, qual é o castigo que Deus deu à cobra? Tu lembra? E arrastejar, né? Olha! Eita, irmã varoa, viu? E isso é porque é tímida. Castigar. E qual foi o castigo que Deus deu à mulher? As dores de parto, né? Não só isso, mas foi um outro castigo também. As dores... Isso. Ele deixou claro lá para o castigo da mulher. E o teu desejo e a tua vida pertencerá ao teu marido. Ele dominará você. Tá lembrado disso também? Tô, não. Porque as pessoas se lembram, Brasil, simplesmente de quê? Das dores do parto. Mas não se lembra quando ele falou. E sem contar que o próprio Paulo falou o quê? Primeiro, Deus fez o homem. Depois, Deus fez a mulher. Tá vendo que vocês não me iam prestar sozinho? Não! Olha, veja só. Na minha casa... Na minha casa, certo? Não vai ser um desobediente agora, não. Na frente das câmeras, não. Diga que lá na sua casa você dá uma surda na sua mulher. Vai lá. Na minha casa, eu e minha esposa a gente entra em concordância, certo? Eu acho que é assim que eu vou mais falar do meu dia a dia, né? Mesmo que a Bíblia, algumas pessoas possam interpretar ela da maneira como quer. Então, na minha casa eu acho o seguinte. E eu acho que também deveria ser na casa de todo mundo. Esse negócio de colocar o homem, dando esse poder, essa autonomia ao homem. Eu, certo? Tem alguns que interpretam que a mulher tem que ir pra calada, tem que ficar calada, tem que sair calada. Mas tá escrito diferente na Bíblia? Veja só. Bora lá. Existem situações... Existem situações... Que a mulher tem autoridade? Que a mulher tem autonomia. Autonomia é uma coisa. A autoridade é outra. A autonomia. Pra dar ali a sua sugestão, a sua opinião, né? Entre aquela reunião familiar. Paulo falou. E existe coisas, e existe coisas. E eu sou o cabeça. O cabeça é o quê? Aquele que tem autoridade. É o que manda. Aquele que vai ter a visão do futuro ali. É aquele que vai ter... Vai dar o prosseguimento ali. Então, eu entendo o seguinte. Então, é importante, pra mim é importante, né? Essa junção do homem com a mulher. Não, junção tem. Junção tem. A mulher é auxiliadora do homem. Então, pra colocar... Ela é a cauda. Então, pra colocar o homem acima da mulher em todas as coisas, como tem acontecido até hoje. Ó, por exemplo. Você já viu alguma mulher sacerdotisa na Bíblia? Não, isso aí não entra em mérito. Bah, você já viu alguma mulher escrevendo alguma coisa na Bíblia? Não, eu sei do... Você sabe que, por exemplo, tinha um átrio, o santo lugar e o santo do santo. Você concorda comigo? Então, a mulher... Não, mas isso aí não entra em mérito, não. Você não entra em mérito, por quê? Sabe por que eu não vou entrar em mérito? Porque, de todo jeito, vai tirar a mulher do foco. Olha, pra mim é o seguinte. Vai tirar o quê? Vai tirar a mulher do foco. Por que vai tirar a mulher do foco? Então, veja só. Pra mim é o seguinte. Pra mim é o seguinte. O papo tá legal, viu, Brasil? Pra mim é o seguinte. Eu acho... Eu tenho a certeza. Isso, eu tenho a certeza. A mulher, ela é importante na obra de Deus. Não, quem disse que não era? É importante. Só que ela não é, ela não é, ela não pode exercer autoridade alguma sobre o homem. Nunca. Paulo falou, se você tiver algum questionamento pra fazer, mulher, faça ao seu marido em casa. Mas existe um pecado nisso? A mulher exercer autoridade sobre o homem? Pra Deus existe, total. Pra Deus? Sim. Tá escrito na Escritura o tempo todinho. E Deus vai condenar uma pessoa por conta do autoritarismo dela para com o homem? A única mulher que teve autoridade na Bíblia e que Deus a desprezou, e que Deus a enojou, que Deus a abominou, foi a única mulher que mandou no homem. Foi Jezabel. Mas veja, veja a indução dela com o marido, do que ela era capaz de fazer, induzindo o marido também a fazer também? Não. Existe, olha, existe mulheres, existe, pra mim existe mulheres, que ela tem ótimos conselhos, certo? A mulher, ela toma frente de muita coisa. É uma boa mulher sábia, sabe administrar bem a casa. E se existe um grande homem é porque também por trás existe uma grande mulher. É, é, pra Deus é diferente isso daí, viu? Sim, mas veja só, mas Deus vai culminar, ou Deus vai exterminar uma mulher por conta de... Olha, pra você ter uma ideia... Por conta de ela exercer. Tem homem que é muito tímido, mas tem mulher que é muito desenrolada do que o homem. Deus falou sabe o que pra homem tímido? Deus falou assim, quem foi que fez o mudo, quem foi que fez o surdo, quem foi que fez o cego? Fui eu, o Senhor. Quem fez o perverso para causar o caos? Fui eu. E quando... Deus falando isso, tá? Lá em Isaías. E em Naum também. Aí depois ele falou o seguinte, a respeito da autoridade do homem, quando o homem não tinha autoridade alguma, Deus falou, sede fortes, porque eu sou contigo. Ele não falou isso nunca pra mulher. Sempre para o homem, em todos os lugares, sempre para o homem. Deus mandando o homem ter autoridade. E sem contar, rapaz, que em diversos versículos da Bíblia, capítulos, textos, certo? Em diversos lugares, livros da Bíblia, Deus manda que a mulher sempre fique no lugar dela. E outra, Deus nunca mandou contar, contar às mulheres. As mulheres nunca foram contadas. E sempre quando elas iam para o templo, elas sempre ficavam num átrio. Onde ficavam cavalos, bois, jumentos, onde ficavam as ovelhas. Eram lá que elas tinham que ficar. Coitada das mulheres, isso é uma judiação, né? Mas isso aí é o Deus, não sou eu. É a judiação. Olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se tivesse uma reunião, se eu deixasse a sua mulher lá com os jumentos... Olha, se tivesse uma reunião, eu deixaria a minha mulher conduzir a reunião. Entendeu? Porque hoje, mulher, mulher, Brasil, ela pode estar em qualquer lugar. Mas não está na Bíblia, quer ficar com os jumentos? Mas eu não acredito nesse livro, por favor, gente. Para a gente acreditar nesse livro, tem que ter muita fé e tem que ter muita imprudência. Tem que ter muita irresponsabilidade. Entendeu? Não, irmão. Porque o seguinte, você mesmo, lembra que você falou? Você acredita que é possível mandar matar pessoas? Eu não acredito. Irmão, juro por Deus que eu nem sabia, né? Não sabia disso. Brasil, fazer que nem... Brasil! Bata aqui, bata aqui. Mulher boa. Nebona abençoada. Ele me fez a pergunta, eu disse que não concordo com nenhuma das práticas que ele falou. Olha, já que passou o Dia Internacional da Mulher, eu quero desejar um feliz dia da... Olha, para você ter uma ideia, meu Deus, olha, a minha coitada me suporta. Olha, é camisa passada, é toda cheirosinha. Olha, se tivesse qualquer reunião eclesiástica, se não permitisse a entrada da mulher, não tinha problema, eu deixava a minha mulher numa pousada de cinco estrelas, num ar-condicionado, mas com jumento, eu não vou seguir aquilo, com jumento eu não ia ficar, não. Coisado demais, não. Pois é, a Bíblia deixa que determina que dentro do santuário, é assim, vou te explicar, eu sei que você talvez saiba, mas santo dos santos só entraria o sumo sacerdote uma vez no ano. Sim, mas o senhor está falando de uma época, nós estamos em outra sociedade. Então por que a gente não pega esse livro de outra época e coloca esse livro no lixo? Não pode, irmã. Não, pera aí. Por que não pode, irmã? Porque não pode, a palavra de Deus tem que permanecer. Irmã, veja bem, a senhora... Ele não mandou matar. A senhora de que raça? Agora eu vou falar, Brasil. Vamos lá. Olha, ele me fez as perguntas, eu discordei com todas, mas eu acredito no mesmo Deus, me dê aí sua Bíblia, eu acredito nesse Deus aqui da Bíblia, aonde sou fiel a ele na medida que eu posso, às vezes quando erro ele me perdoa, porque eu sei pedir perdão de todo o coração, e ele sabe o que faz, se mandou matar, teve algum motivo, se mandou exterminar, teve algum motivo, é o que eu amo. Tá, mas eu digo assim, por exemplo... E se eu fosse ele, eu já tinha exterminado o irmão, eu e o Rodrigo. Ninguém vivo aqui, pai. Ô irmã, olha só, você se considera de que cor? Qual é? Eu sou negra. Vamos lá. O pessoal, eu também sou negra. Não, estamos acabando já. Vamos finalizar. Olha, vamos finalizar. Mas eu me considero negro, sou um pardo negro, tá certo? Mas a tua raça, a nossa raça, foi muito discriminada pela própria Bíblia. Foram escravos. O próprio Deus, até mil e setecentos e pouco, estava usando ainda sacerdotes católicos e protestantes para mandar matar negros. A tua raça, o teu povo, andava aqui, no algemado, pescoço, braço. E hoje você está seguindo o mesmo Deus que mandou escravizar o teu povo. E você acha isso certo? Gente, eu concordo com tudo que o meu Deus faz. O senhor é evangélico, é crente? É não, ele é ateu. Hã? É ateu, né? Não, eu sou apateísta. Significa o quê? É uma pessoa que é apática. É uma pessoa que tanto faz se Deus existe ou se Deus não existe. Mas você acredita em Deus? Eu ainda não tenho fé suficiente para acreditar não apenas no seu Deus, mas nos deuses das outras religiões. Ah, eu sei. Tá explicado. Então você não acredita em Deus de nenhuma religião? Nenhuma religião, ainda não. Talvez amanhã, amanhã, quem sabe, eu posso ter essa fé tão grandiosa quanto vocês cristãos têm. Mas aí eu te pergunto... O senhor é machista. Eu? O senhor é machista. Eu não sou machista. O senhor é machista. Por quê? O senhor deixava a mulher no celeste com jumeiro. Eu não falei isso, não. Olha... O senhor diverso aí, eu puxando a sardinha para o lado da mulher, o senhor tirando... Não, quem estava tirando é a Bíblia. Olha, o lugar... Eu tenho um vídeo... Na minha casa é o seguinte. Rapidinho. Eu tenho um vídeo lá no meu canal chamado O Lugar da Mulher num Cristianismo. Se você puder dar uma olhada nesse vídeo, você vai ver. Ele é muito forte. Ele é muito impactante. Lá no meu canal Além da Fé. Tá certo? Então o que eu faço? Eu mostro dentro da Bíblia aonde que é realmente o lugar dela aqui. E onde é o lugar dela? Hã? Na Bíblia? Aonde é o lugar dela? Não, onde é o lugar da mulher. Não. Pra mim, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Esse é o lugar dela. Se ela quiser estar na presidência da república, ela vai estar lá. Se ela quiser estar passando sua roupa e lavando a sua cueca cheia de merda, ela também vai estar lá. Ela vai estar onde ela quiser. Ela é dona do próprio nariz. Mas pra Bíblia, a mulher não passa apenas de um produto ou um subproduto criado pra agradar o homem. E viu Deus... Essa palavra é muito chula. Produto, irmão. Ei, então... Olha, até ele tá chocado. Eu tava dando todos os créditos assim. Mas produto... A Bíblia diz isso. Produto. A Bíblia diz isso. Um produto de prazer para o homem. A mulher é muito mais do que isso. Você entendeu, Brasil? É isso. A Bíblia, a Bíblia diz isso. É o produto? A Bíblia diz isso. O que é um produto, senhor? O produto é algo que você utiliza e joga fora. Exatamente. É isso que é... Não, não, não. Gente, eu não sou isso não, viu? Não, não. Olha o Brasil. Brasil. Corta isso daí. Não, não. Olha, você sabia, por exemplo, que Deus mandou invadir os povos e mandou matar as crianças... Não, calma aí. É rápido. Deus mandou matar só pra te mostrar que mulher é apenas um produto. E depois, ele falou assim... Deixai as mulheres virgens para vós, para o vosso prazer. E se não quiseres, descartaia. Você acha que isso está escrito aonde? Que é meu ou é da Bíblia? Ou para não. Irmão, eu juro que eu nunca li isso. Mas o senhor sabe, com certeza. O senhor está super preparado. Totalmente, plenamente, completamente preparado para responder toda e qualquer situação. Mas qual seria o seu intuito no final de todas as coisas? O intuito é levar... Ele quer achar um Deus para ele poder acreditar. Um Deus perfeito. Não, não, não. Eu quero chegar a uma conscientização no Brasil. Eu quero fazer com que as pessoas possam ler este livro aqui. Porque muitas pessoas pegam a Bíblia e não sabem onde é que está o livro de Esté. Não sabem onde é que está o livro de Amós. Não sabem onde é que está o livro de Naum. Não sabem. E não conhecem. A Bíblia diz que o homem erra por não examinar as escrituras. Exatamente, minha querida. Entendeu? Então é isso o que diz. Tá bom? Se despede aí, pessoal. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma